E aí seus bunda rachada, tudo bem com vocês? Muito obrigado ao pessoal que dedicou um tempinho ali pra mandar um salve pra mim, muito obrigado mesmo. Saibam que agora nós somos a tropa das bunda rachada, só que infelizmente sobre aquela treta ainda tenho que falar mais algumas coisas. Eu não quero que vocês saiam desse canal pra jogar hate ou comentários de ódio no perfil de qualquer pessoa. Entendam uma coisa pessoal, isso aqui é uma treta de internet, não é uma reconstituição da segunda guerra mundial, aonde quem recebe mais comentários de ódio perde. Nós seremos eternamente monstrinhos de quinta série, fazendo piada com tudo e todos, inclusive tô pensando em fazer um ponta GZ da Leandrinha, só que a gente vai ficar só no fundo aqui da sala, sem acabar atrapalhando os alunos que sentam lá na frente, se é que vocês me entendem. E eu não mandei ninguém no perfil de fulano e beltrano pra ir lá xingar, e vou continuar assim, pelo amor de Deus, já não basta os processos que eu tenho que responder. Mas se mesmo assim você quiser ir lá me defender, tudo bem, saiba que você tá dentro do meu coração e eu fico muito grato por isso. Eu acho que esse conceito de comunidade tá se formando e eu demorei três anos pra construir isso daqui. Então por favor, se vocês forem comentar alguma coisa no perfil de qualquer pessoa, não xinguem ninguém. Sabe o Bart Simpson, quando ele vai na igreja que ele fica comportado? É mais ou menos assim que eu espero que vocês se portem. Se eu que sou o bunda rachada mestre, líder dessa seita maligna que objetifica mulheres conseguir responder sem xingar ninguém, eu tenho certeza que vocês, os bunda rachada filho, seguidores desse novo movimento, vão conseguir fazer a mesma coisa também. E é claro, precisa avisar que essa frase foi irônica, não foi séria. Eu não sou líder de nenhuma seita que objetifica mulheres. Essa piada não teve o intuito de diminuir ou ridicularizar ninguém. Parece que durante um tempinho eu vou ter que avisar quando vai ter ironia ou sarcasmo nas minhas falas. Só que pra finalizar aquele assunto, aos que me mandaram mensagem que estão me perguntando, não vão existir outras respostas da minha parte. A menos que role outro vídeo com distorções, aí eu vejo a necessidade de acabar avaliando se eu faço uma resposta ou não. Então por favor, pessoal, não vão no perfil de ninguém xingar pessoa A ou B. Eu vou continuar a postar meus vídeos como sempre fiz, e também fazer os meus anúncios que eu tenho pendente. Afinal, eu tenho contas pra pagar, e agora os advogados, que estão resolvendo outras coisas pra mim. Enquanto isso, o Lusterflix foi lá e respondeu, e ele deu uma resposta que é simplesmente vergonhosa. O cara simplesmente não para, ele é incansável. Eu sou o melhor. Se não pensarmos assim, o ser humano... Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores, que vão me ajudar a pagar os advogados, que vão estar bem ocupados aí nos próximos meses. Eu tenho que apresentar pra vocês o patrocinador oficial do canal, que é John Bet. Lembrando que a John Bet é uma casa de aposta. Não é renda extra, e não é investimento, pelo amor de Osiris. Tudo aqui é só um jogo pra você se entreter e se divertir. O site é para maiores de 18 anos, então se você tiver menos, pode pular essa parte. Na John Bet tem a parte de esportes, e também tem jogos originais, como Crash, Double, Minus, Dice e muitos outros. Lembrando que ao jogar aqui, você tá usando dinheiro real. Então jogue sempre com segurança e também com responsabilidade. Porque você pode tanto ganhar, como também pode perder. E eu recomendo que vocês usem o Pix, de método pra saque, e também pra pagamento. E o valor mínimo de depósito é apenas 20 reais. A John Bet é acessível tanto do computador, como também do celular. E hoje eu vou jogar o Crash, e ele funciona assim. Tem esse multiplicador e ele vai subindo. O objetivo aqui é simples, é você colocar o valor antes dele crachar. Se você tirou antes de crachar, você vence. Caso contrário, você perde. Estou no Crash, vou colocar dois milzinho, vou dobrar e sair fora. Como sempre foi. Negócio a pegar, vamos lá. Quarenta, cinquenta, sessenta, vem. Vem 2x, vem 2x, vem 2x, vem 2x, vem 2x. Pegou 2x, dobrei e saí fora. Como sempre foi. Aqui na John Bet, você tem o suporte 24 horas pra te atender. Também pra te ajudar, caso você tenha algum problema. Entrando pelo meu link, que vai estar na descrição ou no comentário fixado, e utilizando meu código RAMIS6 na criação da sua conta, você vai dobrar o seu primeiro depósito. Limitado a mil reais e mais 40 rodadas grátis. É bom que você use o código RAMIS6, aí você vai jogando com o dinheiro do bônus. E pra que você consiga sacar esse dinheiro de bônus, você precisa atingir o rolover de até 35 vezes. Indicando a John Bet pra outras pessoas, você pode ganhar até 20 reais. Caso a pessoa em que você indicou, seja um usuário novo e deposite no mínimo até 50 reais. Pessoal da John Bet, muito obrigado pelo patrocínio e vambora pro vídeo. Eu sou o Luster Flix e... E aí Luster Flix. Eu sei, eu demorei um pouquinho, uns dias pra trazer esse vídeo aqui. Ele fala que ele demorou um pouco pra trazer esse vídeo, sendo que no vídeo que ele tinha postado, ele falou que ia ficar um mês sem postar, que ia ficar fora do canal, agora, né? De uma forma conveniente, ele aparece, assim, do nada. Mas era porque eu tava esperando estar pronto pra isso. Porque aconteceu algumas coisas que me fizeram atrasar um pouquinho esse vídeo aqui. Tipo você dar strike em um canal pequeno, acho que é justo. E antes que alguém fale que eu tô me vitimizando, não, eu não tô me vitimizando. Eu tô apenas explicando o que aconteceu. Porque essas coisas que aconteceram, de certo modo, impactaram, sim, o atraso desse vídeo. Bom, duas coisas principais. Tá me dizendo, louco. A primeira, eu não tava bem de saúde, como a maioria deve saber, né? E eu tava esperando ficar um pouco melhor fisicamente e mentalmente pra tá disposto a trazer esse vídeo aqui. O pessoal tá cagando pra sua saúde. As pessoas tão cagando. Você não se importou se o cara que você tinha dado strike, sei lá, tava com algum problema. E mesmo assim, você não aplicou só um, mas como vários strikes no canal dele. Eu não sei, ele vinha e falasse assim, ah, pô, não estou me vitimizando. Mas ao mesmo tempo ele já joga, eu não estava bem de saúde. Então você tá se vitimizando. O ponto dessa saúde aqui é completamente irrelevante. Na hora de dar o strike, tava tudo certo. Aí agora que a consequência bateu na sua porta, aí você joga essa cartada da saúde. E o segundo motivo principal foi que depois que eu dei uma melhorada na saúde, eu percebi que eu tava recebendo uma enxurrada de assédio e ameaças na internet. Por que será? Por que você acha que o pessoal foi atrás de você? É óbvio. Eu não compactuo com esse tipo de comentário, ou de hate, ou ódio, ou qualquer outra coisa assim. Você não acha assim, hora a hora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes, entendeu? Você tá na internet, cara. É completamente irrisório que ele esteja há tanto tempo na internet, esteja, tenha os números que ele tem, e ainda não tem entendido como trabalhar na internet funciona, cara. Porque sim, eu sei o que aconteceu, e eu já esperava que eu ia receber xingamentos, até porque eu acho que esse era o mínimo. Caralho. Caralho. Eu não acho que o Putones tenha falado isso em vídeo, porque puta que pariu. Esperava que eu iria receber ameaças de morte. SMT. Eu acho que já passou do ponto, hein. Apesar dos apesares, assim, eu não mandar o maluco se matar. Eu não acho certo também que as pessoas cobrem ele eternamente por aquilo que ele tenha feito. Concordo sim que tem que pagar por aquilo que ele fez, que ele tem que reconhecer o que ele fez, e que tem que ter uma punição pra isso. Ele prejudicou um canal, ele não pode só chegar, ah, tirei o strike, desculpa, é nóis, tô aqui. Não, você causou um dano em alguém. É necessário que tenha uma punição pra isso. Você pedir desculpas, mas apaga o que foi feito. O que foi feito, tá lá. Quando pra eu me matar. Meu sonho é encontrar os pivetes do Lúster e foder ele até morrer. Caralho, meu Deus. Tô se querendo literalmente me estru... Ah. Devia ter uma lei. Se prepara, viadinho, eu vou dar tudo de mim pra achar seu endereço e fazer sua vida em inferno. Tem um abismo entre a pessoa te ameaçar na internet e ela realmente fazer algo na sua vida. É óbvio que existem stalkers, que existem haters, mas o pessoal também, eu acho que não pensa, mano. As ameaças no Twitter, por exemplo. Pra você criar uma conta no Twitter, você tem que verificar com o número de telefone. Caso aconteça alguma coisa, o Lúster queira processar alguém que tá ameaçando ele de morte, falando que vai estuprar o cara, mano, ele processa o Twitter, pega os dados da pessoa. Tipo assim, é um caso de dinheiro aguardando resgate. Se ele processa, a causa ganha. Pessoas querendo vazar a informação de pessoas... Que bizarro, cara. Eu acho que boa parte desses comentários se deve pela comunidade que esse cara tava envolvido, de grupo de Discord, esse tipo de coisa assim, porque tavam falando mesmo que ele era tipo um King 2.0 ou alguma coisa assim, que ele tava envolvido num service meio esquisito. Apesar de eu não concordar, é difícil você até não chegar a pensar que ele tá colhendo aquilo que ele tá plantando, mano. Ele plantou isso. Tanque as consequências das suas atitudes agora. Você devia ter pensado nisso antes de se envolver naquilo que você se envolveu. Duas minhas. Porque, é... Eu não sei se vocês sabem, né? Mas é crime vazar informações pessoais de menores de idade. E é isso que estavam tentando fazer. Ele é de menor? Pensei que ele fosse de maior. Então ele... Então ele é menor de idade? Não sabia disso, não. Foi mal, Lúster. Eu falei que ia meter a mão no saco. Qual é, mano? Eu falei que a minha mão ia entrar na cara dele. Desculpa, cara. Se é de menor, não vou fazer isso que você não. Até tentaram. Eu descobri a idade dele. Quem quer saber, eu mando na DM. Queria muito fuder esse Lúster. Quando acontece esse tipo de coisa, eu sei que tem muita gente que às vezes quer fazer, acho que, justiça com as próprias mãos. Esse caso, ele queimou completamente a imagem desse cara. Então, quando estoura algo assim, e aí sai um exposed desse tipo, o maluco, ele não vai mais voltar com o canal como era antes. Os números não vão ser os mesmos. As pessoas vão lembrar disso eternamente. Coisas como meu nome, meu endereço, minha idade, meu número de telefone, meu e-mail, meu rosto. Alguns estavam errados, mas alguns estavam certos. E isso acabou abalando meu estado mental. Fez com que esse vídeo demorasse um pouco pra sair, porque eu tava tentando ficar bem da cabeça. Eu mandei uma gorizão pro Lúster, rapá. Uma foto de um guaxinim todo aberto com os órgãos de fora pra ele abrir a DM. Só fiz isso porque meu canal de opinião favorito pediu. Recomendo fazer também. Mano, quem mandou ele fazer isso? Ninguém... Pra quê, cara? Isso aqui é inacreditável, mano. Outra coisa também que fez o vídeo demorar um pouquinho pra ser lançado, foi porque me deram uma nova dor de cabeça, já que tinham pessoas que começaram do nada a ir atrás de amigos meus, pra literalmente atacar os meus amigos. Isso é óbvio. Você tinha que ter pensado nisso antes de você fazer o que você fez. Não que justifique. Não é difícil você chegar na conclusão que quando alguém quer perseguir você, e ela não consegue encontrar você em si, o próximo passo é que essa pessoa procure outros indivíduos pertos de você. Ou seja, seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, namorada, enfim. É o que acontece. Se a pessoa não vai... Se ela não consegue atingir você, ela vai começar a buscar as pessoas que estão em volta de você, pra que, de alguma forma, você seja atingido. Eu realmente não consigo olhar pra isso daqui e não pensar, porra, será que esse cara não pensou que esse tipo de coisa poderia acontecer depois dele fazer o que ele fez e se envolver nas coisas que ele se envolveu? É um pronunciamento de quatro minutos, tá? Nem nos dois minutos ainda. Sei lá, o negócio do Discord, mano. Só porque eles são os meus amigos, e inclusive uma amiga minha até disse pra mim que ia sair das redes sociais, porque eu não tava aguentando xingar... Ô Luz, desculpa, eu vou te dar um tempo no Discord, mano, eu tô me xingando muito. Os moleque tão indo e tudo serve, que eu tô apimentando aquela falando que eu sou macaquinho. Caralho, tão sendo racista também. Só porque tem você de amigo no Discord. É o problema da associação, né, cara? É, eu tive que resolver tudo isso em pouco tempo, o que fez com que o vídeo fosse adiado um pouquinho. Isso é o que ele falou que não ia se vitimizar. Tô sentindo aqui umas pinceladas de vitimização. Isso, tudo bem. Em vez dele só chegar aí e falar aqui o que ele fez, primeiro ele joga as coisas ruins que aconteceram, nas quais eu não concordo, pra sensibilizar as pessoas. Depois ele fala o que aconteceu. Não é uma vitimização. Apenas uma justificação. Porque tinha gente falando que eu tava com preguiça de postar o vídeo, mas... Mas isso não é relevante, cara. Se você tá se pronunciando a respeito daquilo que você fez, e você vai pedir desculpa, seja, tipo, seja direto. Não dê a justificativa. Ah, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Tipo, pedir desculpa. Você tem que ser direto. Você tem que falar, ó, eu fiz isso, isso e isso. Me desculpo por isso e isso. Se você jogar um monte de coisa antes, eu não tô falando que é errado, mas sim que você tira o foco da real coisa que você quer transmitir e daquilo que você realmente tem que fazer. Que no caso seria você se desculpar por aquilo que você fez. De dar um strike num canal pequeno, não só um, como vários strikes. Aquele negócio que jogaram no Twitter, que até agora ninguém sabe se é verdade. Metade do vídeo você não fala nada. Era só esses motivos mesmo que eu acabei de listar aqui. Bom, primeiramente eu quero me desculpar por ter derrubado um vídeo que estava corretamente pedindo créditos por parte dos conteúdos que foram usados. Um vídeo só? Bom, naquele momento eu me senti envergonhado, ansioso e eu acabei reagindo impulsivamente. O cara pede crédito pra você e você se sente envergonhado? Pô, você tá maluco, envergonhado, você tem que ter. E se alguém abaixar suas calças na rua, no meio do shopping, isso tem que sentir vergonha. Porque, porra, o cara ele vai, ele comenta, pede os créditos e você se sente envergonhado? Porra é essa, cara? Sem pensar. Bom, eu reconheço que o meu comportamento foi inadequado e injusto. Injusto, cara. Ele falou que derrubeu um vídeo que estava pedindo corretamente os créditos. Ele derrubou vários vídeos falsamente, mano. Ele fraudou um formulário do YouTube pra acabar aplicando strike. Não foi um vídeo que ele derrubou, foram vários vídeos que ele derrubou. Isso não tem sentido, mano. Caralho, tipo, fala. Não foi um vídeo, foram vários. Admite o que você fez. E eu peço desculpas ao criador do vídeo, ao FS, e a todos que foram afetados pelas minhas ações. Que porra é. Olha, e também, depois disso tudo, depois que eu fiquei um pouquinho melhor, eu mandei um e-mail pro YouTube pra eles removerem o strike. Os strikes. Não foi um strike, não foi o strike. Foram os strikes. No plural, você derrubou vários vídeos do canal do cara. Não só um daquele do Gravity Falls, mas como vários outros, como vídeo do Kung Fu Panda, um negócio que não tinha nada a ver. Você queria deletar o canal do maluco. Eu fico puto com essa porra, porque eu já sofri com essa merda. Então assim, não foi um vídeo. Desculpa, não é isso, mano. Você tentou deletar o canal do maluco. Pra que ele não comentasse sobre isso. Não é, ai, me sentiu vergonha. Não, você agiu na crocodilagem. Agora você chega e fala, ai, foi um strikezinho. Porra, irmão, sério. Visto, eles estão verificando cada vídeo que aconteceu o strike. E até onde eu sei, até onde eu tô gravando esse vídeo, dois strikes já foram removidos. Então com o passar do tempo, os strikes vão ser removidos. Agora ele fala, na hora de remover, ele fala os strikes. Mas quando? Não, porque o vídeo que foi derrubado, não. Foram vários vídeos que você derrubou, parceiro. E, enfim, eu vou garantir que algo assim não se repita. É óbvio, né? Porque se os comentários da rapaziada tá aí de ser, dificilmente você vai falar um troço dele de novo. Mas tudo bem. E eu vou ser mais cuidadoso e respeitoso com os direitos autorais e com os esforços criativos de outras pessoas. Ele tá ignorando... Mano, não foi um vídeo só que você derrubou, cara. O esforço criativo foi naquele vídeo. Mas você deu strike em outros vídeos. Você quis deletar o canal de uma pessoa. Você quis apagar a existência do canal do cara pra que toda essa história não escalasse pra isso que se escalou. Você tá me tendo um louco bonito aqui. Isso é inacreditável. Me desculpem por isso. Além disso, eu preciso abordar uma questão um pouquinho mais séria. Foi descoberto que há cerca de 3 anos atrás, quando eu era um pré-adolescente, eu mantinha uma pasta com imagens íntimas de pessoas com quem me relacionei. Caralho, ele tinha pasta de nude, de namoradinha e namoradinha? Em atos de 2022, eu apaguei tudo após perceber que era errado. 3 anos atrás, a gente tá em 2024, ou seja, 2021. Em 2021, ele tinha pasta de pornô dos outros. Quando eu era um pré-adolescente, eu mantinha uma pasta com imagens íntimas de pessoas com quem me relacionei. Ok. Em meados de 2022, eu apaguei... Ou seja, ele... Isso é bizarro. Eu não sei... Eu não acredito isso que eu vou dizer aqui, mas ele ficou um ano guardando foto íntima dos outros. Ele é de menor. Eu pressuponho que ele deva namorar a pessoa da idade dele. Galera aí que era, como ele próprio mesmo disse, pré-adolescente. Mano, você guardou foto se as pessoas que você se relacionou tinham a sua idade. Indiretamente aqui, você tá admitindo que você armazenou pornografia infantil durante um ano menor. Assim, se as pessoas que você se relacionou forem realmente menores de idade. Então assim, não sei, eu sei que realmente o pessoal é... Namora, troca no tipo de coisa, mas... Mano, minha nossa. Paguei tudo após perceber que era errado. Mas eu sei que isso foi uma violação gravíssima de privacidade e confiança dessas pessoas. Caralho, e não foi uma pessoa, foram várias... Ai, meu Deus do céu, não... Minha nossa, foram várias pessoas, caralho, tá no final do vídeo, e ele não falou nada do bagulho do Twitter. Então eu peço desculpas sincera a todos que foram afetados por isso. Cara, você só pedir desculpa não resolve as coisas, cara. Eu sei que palavras não são suficientes pra corrigir o que eu fiz, mas eu tô disposto a aceitar as consequências das minhas ações e fazer o que for necessário para reconquistar a confiança de todos. Depois que você faz isso, a confiança morreu, parceiro. Você guarda o nude dos outros durante um ano pra quê? Pra ficar tocando a punheta? Isso é bizarro, mas vamos lá. Você guarda a foto das pessoas durante um ano. Sabe-se lá odinho que você fez com essa porra? Se você pega o que aconteceu, você pode criar mil e uma teorias. Você fez isso, então existiu um motivo do porquê você guardou aquelas fotos durante tanto tempo. Alguma coisa você fez. O que você fez exatamente com essas fotos? Agradeço a compreensão e a paciência de todo mundo que ouviu até aqui. Eu sou o Luster Flix e tchau. Abordou a parte mais de boa do assunto. Não falou nada aqui. Cara, é bom você assumir os seus erros. O problema é que o seu passado sombrio veio à tona. Isso complicou ainda mais sua imagem, com certeza. É óbvio, pra caralho. Simples e direto, teve tanta coisa a mais que eu queria ver ele responder sobre as outras coisas que surgiram. Eu lembro que quando ele postou o vídeo, ele tava acho que com 125 mil inscritos. Ele perdeu 3 mil inscritos nessa brincadeira. E o vídeo que ele fez, que ele roubou a thumb do maluco, esse aqui do Gravity Fall. Porra, cadê os créditos do maluco? Pô, aí que tá, cara. Ele pede desculpa, mas ele... Cadê os créditos do maluco, mano? Passou o bagulho, começou essa porra por ele não dar o crédito pro moleque. Cadê o crédito aqui do vídeo, mano? Até agora nada, nem no fixado, tem porra nenhuma. Fez bosta e a conta chegou. É isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje e claro, dá o like e se inscreve.